A imprensa estrangeira também repercutiu o resultado do primeiro turno da eleição no Brasil. Quem tem as informações é a correspondente de Washington, Laís Duarte. Com a manchete Dilma Rousseff vence o primeiro round, o inglês The Guardian mostrou que o segredo da petista foi destacar o programa de redistribuição de renda. Já a rede BBC News chamou o resultado das eleições de surpreendente. Apontou a derrota inesperada de Marina Silva e disse que a presidente Dilma Rousseff vai enfrentar o rival de centro-direita Aécio Neves, duas visões distintas para o futuro da sétima maior economia do mundo. O segundo turno entre Dilma Rousseff e Aécio Neves também foi manchete em Portugal e na Espanha. O El País afirmou que Marina Silva, do PSB, foi a grande derrotada do primeiro turno. As duas publicações chamaram a retomada de Aécio de inesperada e chocante. Aqui nos Estados Unidos, os jornais também destacaram a subida de Aécio Neves na última hora e apontaram que o sucesso do candidato do PSDB reflete o desencanto de muitos eleitores com o PT, que enfrenta críticas sobre os rumos da economia e sucessivos escândalos na Petrobras. O New York Times disse que Aécio Neves foi o responsável por um programa de estabilização econômica entre os anos de 1995 e 2000 em Minas. E falou que Dilma tem a seu favor os ganhos nos padrões de vida de milhares de brasileiros e programas de combate à pobreza. Aécio Neves